Chegamos ao mundo Disney, ae moleque, estamos aqui em Orlando, nosso hotel aqui, chegamos, vamos descansar agora, chegamos, bom dia Brasil, moleque, ontem chegamos tarde aqui, deixa eu mostrar para vocês o quarto, se liga, bem Disney, bem infantilizada, agora é o nosso ninho de amor, o nosso ninho de amor, esse foi nosso quarto, nosso quarto, está aqui e partiu, olha que legal o hotel, ontem a gente foi barrado, deu problema com o booking, a gente foi barrado aqui, demoramos para entrar, chegamos aqui no Outlet, esse daqui é o Outlet Premium, Premium, estou na gringa né moleque, vamos gastar, aí ó, eu achava, deixa eu mostrar para vocês, para mim era um shopping onde era tudo interligado, mas não, tipo, essa é uma loja, aqui é outra loja, ali é a Nike, ali é a New Balance, ali é Cake Factory, sei lá o que, ali é Lacoste, aqui é Under Armour, então tem vários, olha que para andar tudo isso, olha, tem um monte de loja, se liga, olha o ônibus escolar ali, gringo, um monte de coisa, um monte de loja por aqui para a gente conhecer, gastar pouco, tá? Ai quem vê pensa que eu sou a gastona né, assume, me respeita, me respeita, aí se liga, estamos na loja da New Balance, olha esse tênis aqui, New Balance, R$ 59,99, multiplica por 5 né, dá R$ 300,00, olha, eu gosto dos bagulhos diferentes, mas isso é ridículo hein, velho, olha, isso daqui é ridículo velho, bagulho tosco, quanto é um bagulho desse? Olha lá, ainda tem preço, ah, tica tá rapaz, me respeita, a gente está aqui em um Outlet que eu jurava que era o tal do Premium, Premium, e aí a gente encontrou uma mulher aqui, uma brasileira, falou, não, é do lado, é muito perto, mas é do lado e é mais barato, falou que só compensa nesse Outlet aqui que a gente está, que eu vou ver o nome, Nike e Calvin Klein, ou agora os outros, as outras marcas, a gente vai para o outro Outlet, vamos ver a Nike né, se tá bom mesmo, Calvin Klein, a gente nem usa né amor, não sei nem o que significa, aí ó, agora é o certo, aqui tem uma áreazinha para comer, já vamos chegar comendo, é quase meio dia por aqui, lá não compensa né Muzi, o outro lá é Outlet, Outlet Marketplace Orlando, erramos, é, mas lá nada a ver, nada a ver, mas eu vou comprar todas as minhas coisas na Marshall, na Walmart, Marshall e Walmart, muito bem, muito bem, aqui é, tem que andar para Dedéu, vamos comer, eu vou mostrar, um do ladinho do outro, Early, Columbia, ali Nike, Adidas lá na frente, é a pegada aqui do Outlet, eu tô tomando um suco de tamarindo, o Chaves, o saudoso Chaves, eu meti um Red Bull, nossa eu tô muito, falando muito em inglês meu, a Dada, tá saudável também, saudável hein gente, aí ó, por fim, mostra aí Muzi, compramos roupa para o menininho, não tá nem aqui aquele lombriga, e aí compramos minha pochete ó, minha pochete, compramos para vir na frente, pochete neles, um topzinho para Dada, e eu comprei uma blusa também, aqui cara, dessa cor de abóbora, aquela blusa aqui, vamos mostrar mais de novo, eu tenho uma igual, vai ser moda pai e filho, eu tenho uma igualzinha que eu até trouxe, Enway Center, vamos no jogo do Orlando Magic, moleque, contra o Knicks, New York Knicks, só porque nós tava de pochete aqui ó, acabou a pochetinha, barrados no baile, eles tem uma medida, fala não, too big, too big, aí tem uns lockers, mais, mas o carro tava parado perto, a gente deixou lá as coisas, tô com passaporte aqui nos bolsos, cheio de coisa no bolso agora, mas a gente vai entrar direto, entendeu, barraram geral, e ficam com um negocinho, eles são bem, eles pegam a minha, a pochete que eu comprei é do tamanho, eles colocam, too big, esses caras são corretos, vários restaurantes para bater na checa, um negocinho ou outro, aí tem as sessões que você tem que ir, aqui é a lojinha do Orlando, pá, aqui né, os lugares para baixo, tem para cima também, tem tudo, tô procurando mesmo o banheiro, não tá ali o banheiro. Jogão, puta experiência, entretenimento puro e ainda sai, ó o que, ó, os caras estão dando uns drinkzinhos, já pegamos, já pegamos um drink, não sabem nem o que é, poderia ser drogas, a gente pega limão, a gente pega, estamos no Walmart, o Walmart, falaram que aqui tem de tudo, aí vamos comprar um pouquinho, umas furtinhas, porque a gente é saudável, a gente, eu comi Hagendaz quase todos os dias que eu estou aqui, mas eu sou saudável, entendeu? Ah, dá, dá, maçã, pega maçã, que eu sou fit. Olha, não acreditem no que vocês veem na internet, olha isso, comemos McDonald's, mandamos umas Oreo diferentona aqui, gostoso lá, graça isso daí, você já sai diabético, você come e já sai cego do olho, já sai como assim, tem uma perna, Big Mac, e cadê a maçã? E batata da grande. Mostra a maçã, onde, onde é que tá a maçã, amor? Tá, tá ali no banco de trás. A maçã, a maçã ali. E coca, hein, olha aqui. Coca. E a maçã, cadê a maçã? Cadê a maçã? Estamos no Ross. Vocês dão dica, a gente vai. Tamo aqui, ó, par de coisa, ó, com tudo, tudo feminino. Falar pra vocês, o grande beneficiado dessa viagem aqui é Teobaldo. Teobaldo. Vamos mostrar o carrinho. Ó, a Dayana, vendo mais coisa pra ele. Cueca, o cara vai ter cueca, velho. Ele tá tendo. O cara vai ter, não, mais cuecas, roupas. O menino vai ter um rebook, rebook, que tamo gastando em inglês. Aí, ó, cara, tudo pra ele, tudo. Minto, minto. Ó, essa marcha aqui é da hora, hein? Comprei uma paia de roupa. Camiseta, bermuda, esse bagulho barato, velho. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha essa bermuda. Ó, foto da hora, bonitão. Se liga. Bonito. Ó o naipe. Ó a costura atrás, ó. Capaiataria, né? 15 dólares. É um dos mais caros ainda. As camisetas, 10. Comprei um monte aqui. Tem de 7, 6. Loja dentro do Disney Springs. Loja da Disney. Com coisas da Disney, veja só. Tem vários comércios, vários estabelecimentos. Acabou de ter um show ali, naquele lugar. Tendo um show. Aqui tem um lago. Algumas atrações. Mas é tudo café. Tudo comida, tudo café. Pipoca. Loja. Gaste, gaste. Consuma. Cê é louco. Tamo na casa de quem, moço? Cê é louco. Dá lenda. Eu vi. Ó, não. Se liga, gente. Olha a hora que o cara chegou do trabalho, velho. 11 da noite. Meia-noite, mano. Isso é o quê? América? América? Mas eu moro na América. América do Sul. Tá, galera. Hoje eu tô com o atleta aqui. A gente vai abastecer. Vamos mostrar como que abastece, cara. É o seguinte, cara. Você passa o seu cartão, tá? Ninguém clona. Ninguém clona. Pode passar tudo aqui. Põe o cartão. Deixa processar o bagulho. Só vai com a senha. Todo mundo viu, tá? Não dá nada. Você tá seguro aqui, né, cara? Aí, autorizando. Autorizando o bagulho. Aí, ele saca a bomba. Não, tem que sacar a primeira bomba. Tô ligado. Escolhe a gasolina. A mais barata, né? A mais barata, né? Porque tá fácil pra ninguém. Tá fácil pra ninguém. 3,31. Mó caro. Cheguei hoje. Mas acho que perdeu, né? Já deu. É craque. Monço sagrado. Monço sagrado. Esse aqui joga muito. O Brasil precisa saber disso. O Brasil precisa saber disso. Jogar muito, moleque. Escolheu que tava barato. Jogar muito. Eu logo duas aqui. Mas o cara aqui que me salvou esse aqui, ó. Cola aqui, pai. O cara falava ele é o Butterfly. Se liga. Eu falei, por que é o Butterfly? Tirou a camisa e os caras são um safado. Ô, monstro. Você é um monstro sagrado. Jogou muito. Jogou sozinho, caralho. Me carregou, pai. Gostou do tchauzinho? Tchauzinho. A dietinha tá em dia, né? A dieta tá on, né? Dietinha on, depois do futebol, né, pai? Caraca. Caraca. Me voltou. Caraca. Chegamos na Disney. Vai, as you're joking. Thank you. O que a gente vai fazer hoje na Disney? Eu não gosto de brinquedo de altura. Eu tenho medo. Então, por mim... Por mim, eu só fico com o Pateto e o Mickey. O que a gente vai fazer aí? Onde é o 66? A gente tem que ir. Onde tá o 66? Onde é o 66? Aqui, ó. É aqui, ó. Você vai nessa montanha russa? Vou. Sabe quando eu vou? Nunca, filha. Nunca. Vamos olhar o tamanho, né? Nunca. Tenho muito medo, muito medo. Eu tenho muito medo. O Brasil tem risco de morte. Quem foi no Play Center, que cai e morre. Cai e morre e tá pronto pra tudo. É, isso aí. A famosa rua. Olha ali, mais tarde tem fogos, hein? Vamos nesse. Vocês são mó invejinha, né? Eu nunca vi chover na Disney. Mó inveja. Nossa senhora. Vocês são mó invejinha. Nossa. Nunca, nunca choveu aqui. Falaram, eu entrei e falei, olha, faz dois anos e meio que nunca chove, seus invejos. Parou. Trazer dente de alho a próxima vez. A gente vai em um de terror, de susto. Daiana, fica tranquila. Fica tranquila que eu curdi de você. Fica tranquila, tá? Tenho mais medo que eu. Não, fica tranquila. O maridão tá aqui. Indo embora. Esse lado, né? A saída, a entrada e saída. Então, estamos indo embora. E do outro lado, o tal do castelo aí também. Estamos saindo aqui do hotel, último dia em Orlando. Eis que eu encontro uma sacola aqui embaixo. Olha o que tem aqui. Esquecida a tal da maçã. Agora, McDonald's, Haagen-Dazs, você come, né? Você. Eu, eu vou te falar, tem que ficar dez anos sem comer quando voltar, viu, cara? Tanta comida afirmada, galera. Esse já foi o maior McDonald's do mundo. Tem três andares, tem fliperama, tem até pizza no Babuco. A gente já foi. A gente tava no hotel do lado, né? A gente veio dar um rolê no bairro do Sissi. Grande Sissi, meu amigo. Silvio Santos. Aí tem essa feirinha aqui. Eu já tinha pesquisado, tem umas feirinhas que rolam com produtos artesanais, da região. Bem legal. Gostosinho. Não é, já? Passeio de domingo, é isso. Com certeza foram lá em Santos, viram que tem e copiaram, né? Você vê Santos realmente mudando o mundo, né? Trazendo tecnologia, trazendo entretenimento pras crianças aqui nos Estados Unidos. Só uma amostrinha pra vocês, né? Muito, muito legal. Dá, dá pouquinha fome, viu, gente? Dá pouca fome. Por menos eu pedi comida. Olha o prato da mulher. O carne, o carne, o tomate. Agora, olha o que ele pediu. Esse é seu também. Não, esse é seu. Se tá do seu lado, é seu. Se tá do seu lado, é seu. Cadê o seu prato? O meu tá vindo. O cara errou. O cara errou. O meu tá vindo. Vocês dão as dicas e a gente vai. Aqui tem um hotel, aqueles hotéis Disney. E aí, no fundo dele, a gente só apresenta o passaporte, entra, desce as escadinhas e já dá aqui. Tem passeiozinho de barco e tal. Eu acho que a noite é muito mais bonito, mas a gente só conseguiu vir hoje. E aí é uma pegada meio Disney, sem pagar o ingresso da Disney. Assim como o Disney Springs que tem. São bairros todos... Bairros todos administrados pela Disney. Então, tem todos essa pegada aqui. Ó, tem aqui a plaquinha. Seu castelo te aguarda. Isso é hospedagem. Podem ficar hóspedes aqui. Como eu falei, a gente tá dentro de um hotel. A badazinha ali, dando um visu. Lá no fundão, ó. Tem esse clima. Quem quiser se hospedar, essas hospedagens nos resorts Disney. Aí, a gente veio andando aqui. Demos de cara com a piscina do hotel, do resort. Pensada. Tem gente com essa pegada meio carrossel. Ali, um coboágua lá no fundo. Isso aí, pra quem tem curiosidade. Essa é a pegada dos fatos. Tá chegando ao fim a nossa viagem. Estamos aqui no aeroporto de Jardim Orlando. Amanhã segunda, em Campinas, cedo. Depois ir pra Santos, ver o nosso filhinho. Buscar ali na escola, né? Nós estamos felizes pra caramba. Voltar pra casa. Voltar pro nosso canto. Voltar pro meu trampo. Pra nossa praia. Eu meti o Juvena. Descasquei até o nariz aqui. Eu sou caissara cabaço, velho. Como é que pode, Diana? Mas tô morrendo de saudade. Tamo aqui. Tchau. 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 Tchau.